E aí galera do YouTube, no vídeo de hoje eu venho trazer aqui pra vocês notícias sobre o preço do Xbox e também, principalmente agora aqui, do Playstation 4 no Brasil. Então, o Xbox Ono foi anunciado por 499 dólares, algo que no Brasil será lançado por 2.199 reais. Por enquanto ainda não se tem um preço 100% definido para o novo console da Sony, só o preço nos Estados Unidos que ficará 100 dólares mais barato que o próximo console da Microsoft, ou seja, o Playstation 4 virá com preço de 399 dólares. Eu estipularia assim, que calculando, usando a diferença do preço do Xbox nos Estados Unidos e no Brasil com os impostos, eu calcularia que o Playstation 4 vai vir com aproximadamente 1.800 reais, Porém, a Sony disse que quer abaixar esse preço, então eles querem fazer pelo menos por menos de 1.000 reais. Então aqui eu venho trazer pra vocês uma petição que eu achei na internet e eu acho que vale a pena a gente apoiar, que é a Playstation 4 no Brasil com preço justo. Então, eu não sei se todo mundo conhece, mas esse aqui é o avas.org, é uma petição, é um site com petições de todo mundo. Então, eu acho bem bacana você também contribuir, essa petição assim que terminar, ela vai ser entregue pra presidente Dilma e pra Sony, mostrando o quanto a gente quer que o Playstation venha com preço justo aqui para o Brasil. Então, pra você que já assinou uma petição, é simplesmente colocar o seu e-mail aqui, e pra você que nunca assinou uma petição, nesse site você simplesmente vai aqui colocar o seu e-mail. Então, é o de baixo, no de cima, desculpa aí, é o nome, né, seu nome, você vai botar o país, né, faço aqui Brasil, também vai colocar o seu código postal, e vai assinar a petição, então aqui ó, a gente já assinou a petição, é, isso vai ajudar a trazer o Playstation 4 para um preço mais acessível, mostrando o poder aqui da América Latina para a Sony, né, para eles realmente, é, tentarem baixar o preço desse novo console aqui no Brasil. É, se você gostou da ideia, né, que eu achei aqui na internet, também gostei, por isso eu estou trazendo o vídeo, é, você pode compartilhar no seu Facebook, e-mail, Twitter, ou útil, ou pode copiar e mandar para os seus amigos, a gente já está aqui, é, apoiando essa petição, né, também no Twitter, Facebook. Então, eu espero que vocês assinem, então, é, se eu tiver novas notícias sobre o preço oficial do Playstation 4 no Brasil, eu trago a notícia em primeira mão, ou no Twitter, ou num novo vídeo, então, espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que vocês tenham gostado da ideia da petição, é, é, então, se você gostou do vídeo, clica em gostei, inscreve no canal, é, é, curta a nossa página no Facebook, e também nos siga no Twitter, é, e eu acho bem bacana essa ideia aqui, então, eu estou, espero que vocês, é, assinem essa petição e ajudem a ir. Foi isso, galera, fui! Fui!